Antes de começarmos se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações e deixe seu like. Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é imensamente poderosa, é capaz de reformar mentes, compelir corações e transformar vidas. Quando você lê a palavra de Deus ou entra em contato constante com Deus, através da oração, a sua vida muda para sempre. A palavra de Deus contém vida e, conforme a ela somos expostos, esta vida entra em contato com os nossos corações e nós somos transformados à imagem de Cristo. A palavra se renova a cada dia e permanece para sempre, pelos séculos e séculos. Senhor, sou grato pelo poder transformativo da Tua palavra. Se não fosse por Ti pela Tua palavra, Senhor, a minha vida seria uma bagunça. A Tua palavra me salvou do aperto das trevas e me trouxe para a luz. Por isto, meu Deus, sou verdadeiramente grato. Em nome de Jesus.